Com uma arrancada do titular do Fluminense de Feira, Brasão saiu do meio da área, driblou e quase fez gol aos 5 minutos do primeiro tempo. Depois disso, quem dominou a partida foi o time adversário. O Vitória da Conquista fez o primeiro gol aos 15 minutos. Carlinhos driblou o goleiro Rodolfo e abriu o placar no joia da Princesa em Feira de Santana. Pouco tempo depois, o Meia Gil fez o segundo gol do Vitória da Conquista. Pantera cruza de dentro da área e Gil cabeceia. No segundo tempo, o Fluminense de Feira tenta se recuperar. Com uma saída errada do goleiro Rodolfo do Vitória da Conquista, o atacante Brasão chuta, mas acerta o travessão. Aos 25 minutos, o Fluminense chuta para um, chuta para outro, mas não marca. O time acaba levando o terceiro gol aos 45 minutos do segundo tempo. O ponto esquerda, Rony, fecha o placar no joia da Princesa. Vitória da Conquista, 3, Fluminense de Feira, 0.